Ueeeeeeee! Abra o letrezlo aí! Ele só precisa dançar a prepara da menina, né, ele é? É cycleue mais saudável HAAAAAA Tá todo Festival! Ele tá dançando por outra vez, ele tá dançando por perto Ele tá dançando por perto Tá filmando, Ju? Tô É O Tiago falou outra coisa, legal assim, ó É Kahn Kahn Vai Kahn Kahn Nossa, Tiago, você não acabei Ai Eu tô fazendo fome agora? Uhum Olha lá Kahn Kahn Issa Kahn Kahn Issa Kahn Kahn Olha a cara do professor Linda! Você quer fazer colinha? Eu tenho que ficar satisfe O professor está fazendo bola da menina porque a pessoa me chamou aqui na cintura dele O Diego está fazendo bola da mulher Porque a pessoa me chamou aqui na cintura dele É mesmo! A cara trepou A senhora que ele é a mulher, aquela que é ela E ele segurou a cintura Mas é uma hora que não é a cintura da mulher Mas ela estava segurando a cintura dele Tem um maluco, foi ao contrário E ele segurou a mão de ela Não, ela segurou a cintura dele Ele segurou a cintura dele É! 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 É!